Fá de trem do Siri com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a tima que não há espaço para nenhum app Brincar é no parque, o ciclo fechado Fá de trem do Siri com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a tima que não há espaço para nenhum app Brincar é no parque, o ciclo fechado Patrão, o Pablo, eu faço o dinheiro calado Cartão pré-pago, o móvel está sempre ocupado Jacaré bordado, nos quantos a chilar no lago Nunca tive parado, sou homem do jogo Bernardo No campo, mais nada, o teu spot é na bancada E quem não acreditava, hoje estou de volta à estrada Baby, estou de volta à casa Sempre importa, tu já sabes Estou em fones, estou em rádios Tenho juntado salários 24x7 no cardio, eu corria pela city boy A pensar no monetário, antes eu dava os meus piri boys Espaiava o moly no pátio, outros neve, beastie boys Eu ainda paro no bairro, me mutando noutros níveis hoje Levels, Phoenix, quero chegar rico aos 30 Cagar no preço, passo ao visa Tenho benzer, tenho prima Não esperem que eu divida, não me esqueço de quem duvida Quero money na mochila Quero estar bolinho tipo o Fifa Fá de trem do City com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a time, aqui não há espaço para nenhum álbum Brincar é no parque, com o círculo fechado Fá de trem do City com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo o lado Paro só com a time, aqui não há espaço para nenhum álbum Brincar é no parque, com o círculo fechado Vim no meu carro, dama, guarda, machote Aqui não há empregados, mandamos todos no bloco Estou no bote noutra zona, que não é minha, nem sequer é minha graça Veio da banda, quer ser baby mama, mas tenho várias damas em casa Se estou tão alto o NASA, estou tão quente brasa Se estou na faixa gaza, com o Benji na beca de subaça Eu mudei de vida, mas ainda faço algumas viagens já ao tribunal O advogado faz um bom trabalho, mas isso é normal, não lhe pago mal Isso já não é o que era, agora é o que é Mesmo em tempo de guerra, não tirei o meu pé Não fomos vizinhos na merda, não vais subir no meu prédio Não és bem-vindo na festa, fica aí no teu tédio Yeah, yeah, quando eu estou na rua dizem água Não te preocupes com nada, já disse que está tudo pago, mano Yeah, yeah, a verter champanhe tipo água Baby, pega outra garrafa, hoje a noite é à vontade, yeah Fá de trem do City com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo lado Paro só com a time, aqui não há espaço para nenhum app Brincar é no parque, com o ciclo fechado Fá de trem do City com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo lado Paro só com a time, aqui não há espaço para nenhum app Brincar é no parque, com o ciclo fechado Fá de trem do City com os boys a girar na cidade Não existe destino, hoje eu vim para chilar em todo lado Paro só com a time, aqui não há espaço para nenhum app Brincar é no parque, com o ciclo fechado Amém.